A CIDADE NO BRASIL Está aí. Quer salvar o seu irmão? Que tal uma década de diversão? Eu tenho grandes planos pra quando a gente sair dessa cidade. Não sou mais daquele jeito. Puxa, que pena. Daria um ótimo parceiro. Espera. Agora está melhor. Eu quero que você beba comigo. Me acompanhe. Bebe, vai. Bebe tudo. Faça o que eu mandar e salvo seu irmão. Esse é o acordo. É o acordo. É o acordo. É o acordo. De novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL